E fala galera do YouTube, tudo bem com você? Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai dar uma mudada aí na nossa Kombi Pra ela ficar mais aceitável, né? Você pode virar ali à frente, nós temos uma perseguição policial E esse helicóptero aí Vai fazendo o acompanhamento Opa, a viatura aí, vamos dar passagem pra ela Opa, quase, hein? Quase colidiu, o helicóptero sumiu É, a gente não sabe que rumo ela levará Bom galera, Bath Surfer Não sei se ela gosta de surfar ou não Vamos aqui no deserto Grand Senhora É, essa Kombi aqui galera Eu sempre achei ela meio babaca A Surfer, mas agora eu tô achando ela mais Legal, ó Primeiro farol Aparenta ser azul E depois camarela, muito estranho Então a Bath Surfer aí Vans É baseada Na Volkswagen Kombi Vamos lá galera Uma caminhonete, uma Pirua velha Bem antiga Principalmente essa aqui tá toda detonada Então vamos deixar ela Muito legal Olha, eu nem tinha reparado Nas rodas vermelhas Motor, óbvio galera Eu não vou deixar ela Nossa, que rápida Mas Xenon Não, aí já é demais, né Isso aqui é uma tonagem Não é uma Isso aqui É Não é uma coisa Absurda Uma cor Nossa, ela precisava de um lava rápido O bicho é do caramba, hein Olha aí Meu Deus E eu ainda achando que Ela seria legal, né Mas não O vermelho Nossa, esse teto é horrível Imagina galera Um metal, né Uma Horrível também Suspensão Rebaixada Não vou me exagerar Transmissão A gente tem que melhorar essa comba, né É, pode Um Aumentar uma roda da hora De luxo, aí A sopa de Roda preta Pneus Não personalizar Jed Janela Fome intermediário E vamos lá, galera Ela está pronta E Ah Caramba Vamos lá, galera Rezinha aí E vamos dar um rola com essa combi Galera Galera Nossa Essa aqui ficou legal, hein Vamos lá Dirigente sem rumo Deixa eu efetuar uma ultrapassagem aqui Caramba Putz, eu fui ser arriscado Vamos testar o freio dela É razoável Não é muito bom, não Deixa eu abrir caminho Para esse carro aí Putz, filho da mãe Otário E se ferrou E isso Cara babaca do caramba Eu não vou matar Para não ouvir polícia Mas, ó O carro dele Está todo destruído O meu não Ele Nossa Ficou super ferido Chegou a ser atropelado Não morto Obviamente, mas O único que se ferrou Nessa história Foi ele Galera Essa combi aqui Está Legalzinha Ó Coyote Passou aí Ó o cara Que não Para na Plata Stop Cara É preferência Minha Não Não vem carro Então vamos lá Opa Desculpa Senhor Brincadeira Galera Desculpa Cara Não ouviu Você não Ó Galera Aquele carro Lá Na frente Muito rápido Opa Vamos Vamos fingir Que eu quero Opa Galera Vamos Putz galera Tô sem arma Galera Vamos ter que apelar Pra Pra Combi Levei 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 Ó Os lost Aí Opa Opa Garantia Aí Eita Que droga Vamos levar O cara Também Putz Cara Irritante Galera Mais uma vez Aí A Combi Parabéns Combi Combi Ah Me Esse cara é um babaca E é isso, galera Nossa Bela Kombi Se deslocando por Los Santos Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Nossa querida Kombi aí É muito da hora aí GTA V Valeu, tchau